Tenho aqui o Marco Polo Torino, ano 2008, modelo 2008, em cima de um Mercedes 1722, carro escolar, já com todos os acessórios necessários que a legislação exige, os cintos de segurança nos bancos, janela com abertura de, acho que é 30 centímetros, não sei, faixa, 50 lugares no documento e é original do carro, tá? É original, já consta na própria plaqueta da carroceria, é, tá com, era duas portas, mas uma tá isolada, tá? Então, 50 lugares no carro, no documento, motor 1722, carrão liso de lata, bom de pintura, pneu usada tá boa, e vamos dar a volta aqui, pneu traseiro, o carro tá, passou por revisão de molívio, tá arqueado, é um carro bem silencioso, gostoso pra trabalhar, tem câmera de ré, esqueci de falar também, dá pra ver aí a altura do carro em relação ao chão, tem uma proteção de ferro aqui, ó, de passa-balça, não deixa nada a desejar, olha a altura da roda, é uma ótima carroceria, né, quem já conhece o Marco Polo sabe, a frente toda alinhada, para-choque, não possui riscos nos vidros, nem trincos, é, para-choque alinhado, faróis, o carro tá bem acabado, bem alinhado, vamos ver por dentro agora, aqui tá o degrau dele, painel, cockpit aí do motorista, como eu disse, o carro é filé, zero, zero, muito bom, vamos ver a plaqueta, mostrar aí os 50 lugares, tá lá, a lotação, os encaixes aí, ó, tudo, tudo perfeito, tá vendo, acabamento, piso é alumínio, por baixo da passadeira aí tem um Taraflex, insufilme nos vidros, deixa bastante confortável aqui dentro, bancada bonita, padrão aí do Marco Polo, bem alinhada, ombro com ombro que a gente fala, né, não é aquelas bancadas todas bagunçadas, tá aí o cinto nos bancos, carro muito agradável, e é isso aí, quem tiver interesse, clica aí no, na descrição, vai ter o telefone, o WhatsApp, tem um link direto pro WhatsApp, não precisa nem salvar o número na agenda, mas se quiserem salvar, é bom que vocês acompanhem, os status aí, das postagens nossas, ali tá, a camerazinha de ré, carro show de bola, esqueci de funcionar o carro, vou dar partida, vocês ouviram o motor aí, o carro tá com 668,000 km original, ligar a chão geral, ligar a chão geral, aqui por baixo, fazer a leitura do módulo, e agora a gente já pode dar partida, afastra a câmera, a camada, amig cartã, megatadas, amigatado, Tchau, tchau Tchau, tchau Show de bola Show de bola Show de bola Time can't wait